O presidente da Costa do Marfim substituiu esta segunda-feira os chefes do Exército, da Guarda Nacional e da Polícia, depois de um mutim conduzido por militares que paralisou durante dois dias a segunda cidade do país, Boaque, bem como várias outras localidades. Os amutinados reclamavam um aumento dos salários e progressões mais rápidas nas carreiras. O afastamento dos líderes das Forças Armadas e de Segurança não foi ligado de forma oficial aos protestos e o porta-voz do presidente Alassane Ouattara limitou-se a agradecer aos ex-chefes do Exército, da Guarda Nacional e da Polícia pelos serviços prestados à nação. Algumas horas antes, o presidente da Costa do Marfim aceitava a demissão do primeiro-ministro Daniel Kablan Duncan e do governo menos de um mês depois das legislativas vencidas pela coligação no poder. A demissão já era esperada e não esteve relacionada com o mutim, mas foi atrasada pelos dois dias de protestos. No discurso de despedida, Duncan afirmou que o Executivo conseguiu muitas coisas, mas muito continua ainda por fazer. O objetivo final é garantir que a ambição do presidente de tornar a Costa do Marfim num país emergente até 2020 se torne a realidade. A dissolução do governo abre as portas à implementação de medidas incluídas na nova Constituição, aprovada por referendo em novembro do ano passado. O Atará deverá nomear um novo primeiro-ministro nos próximos dias. O Atará deverá ser um primeiro-ministro nos próximos dias.